Boas senhoras e senhores, cinco e o fim de expediente, jornalismo, diversão, prestação de serviço, prefeito Clayton vai tá com a gente ao vivo em seguida, aqui no estúdio da Espaço FM, já abrindo direto, segunda-feira, o fim de semana também, muito movimentado, segunda-feira, idoso de oitenta e seis anos e a primeira vítima fatal, diagnosticada com coronavírus em Farroupilha, foi sepultado hoje pela parte da manhã, denúncias de desperdício de água, devem ser feitas através da ouvidoria da prefeitura de Farroupilha, a corção pede pra economizar, mas tá descartando o racionamento de água, tenente coronel da reserva, André Ricardo Silvério afirma que Farroupilha está perdendo recursos por desconhecimento da defesa civil do município, ele ponto será construído para a polícia rodoviária federal em Bento Gonçalves, ex-deputado Boécio volta a criticar a falta de atuação do vice-prefeito Pedro Pedro Ojo, campanha do agasalho do grupo escoteiro Guaraci setenta e oito, também vai recolher alimentos e produtos de higiene em Farroupilha, uma campanha tradicional dos escoteiros Guaraci setenta e oito, próximo sábado, homem é preso por não pagar pensão alimentícia em Farroupilha, motoristas escolares fazem manifestação para ter ajuda financeira do poder público, manifestação foi hoje pela parte de uma instalação do posto da polícia rodoviária de Farroupilha, próximo ao trevo da Tramontine, está indefinida, são destaques, portal de notícias da Espaço FM, www.espaçofm.com.br. Fim de expediente na Espaço, estamos também em TV Cidade, canal quatorze, ao vivo e a cores, canal do YouTube, Rádio Espaço FM, estamos também no Facebook, Rádio Espaço FM e pelo potente cem ponto nove, Rio Grande Afora, aqui, Espaço FM, fim de expediente, Supremo Eventos, Borfar Seguros, em Polo Nova Aliança, a Borfar Seguros quer ressaltar a importância de estar ao seu lado, garantindo a segurança e tranquilidade. É hora de se se proteger e confiar que logo vamos superar o coronavírus. Dessa forma, comunica que retomou as atividades, respeitando os protocolos de segurança, no endereço de sempre, Júlio de Castilhos, mil trezentos e vinte e cinco, Centro Farroupilha, vinte e seis, vinte e oito, vinte e dois, zero, zero, borfar ponto com ponto BR, siga nas redes sociais, arroba Borfar Seguros, Borfar para ser livre, é preciso estar seguro, o registro civil comunica que vai atender de forma presencial das dez da manhã até as dezesseis horas de segunda a sexta, telefone trinta e dois meia um quatorze trinta e seis, repito, registro civil está atendendo de forma presencial das dez da manhã até as quatro da tarde, de segunda a sexta, qualquer informação trinta e dois meia um quatorze e trinta e seis, também com a gente hoje no segundo tempo via telefone prefeito Antônio Cetolim de Garibaldi também vai estar com a gente, prefeito Clayton assim que chegar vamos chegando já liberando, acompanhando o prefeito o Rafael Quinto de Cameli que é o chefe de gabinete do executivo aqui em Farroupilha, tem promoção posto modelo está inovando a cada dia e sempre oferece vantagens a seus clientes, atenção porque o posto modelo conseguiu mais descontos, gasolina aditivada e comum três e oitenta e sete com noventa e nove, por favor, gasolina aditivada e comum, preço vírgula oitenta e sete noventa e nove, exclusividade posto modelo, preços especiais nos combustíveis, especialmente para os clientes, fidelidade, faça o seu cadastro no escritório do posto, o preço é normal hoje, gasolina aditivada pra hoje, três vírgula oitenta e sete com noventa e nove, posto modelo, tradição, confiança e inovação da pai e filho, número um, está chegando no centro de Farroupilha, um empreendimento exclusivo, Atrium, residencial, participe do lançamento no Facebook e Instagram na Imobiliária Conceito, no dia oito de maio, às vinte horas e garanta condições exclusivas durante a live, Imobiliária Conceito, vai ser no dia oito, vinte horas, Facebook, Instagram, Imobiliária Conceito. Prefeito Clayton tá com a gente aqui no estúdio da Espaço FM, justamente com a Rafaela, nosso chefe do gabinete do executivo, senhores, bom fim de tarde. Eh, boa noite, Rogério, boa noite. Boa noite. Amigos. Boa noite, Rogério. Na satisfação estar aqui com os senhores. Prefeito, vamos colocar a convexa em dia aí, primeiro a questão que a gente tá hoje com o primeiro caso, ah, de um senhor, inclusive, só deixa eu puxar aqui o o site da Espaço FM, idoso de oitenta e seis anos, é a primeira vítima fatal diagnosticada com coronavírus aqui em Farroupilha. Prefeito, dá pra passar alguma informação a respeito? Ah, esse senhor, ele tinha câncer, enfim, o que que o senhor pode dar uma orientada pra população, por favor? É um paciente que morreu na manhã de hoje, às cinco horas e cinquenta e cinco minutos, eh, paciente de oitenta e seis anos, masculino, apresentava uma patologia de neoplasia de próstata e evoluiu para a fase terminal com metástases múltiplas, né, em diversos órgãos e nestas comorbidades que ele apresentava, ele foi pesquisado do covid de dezenove no dia quinze de abril e veio o resultado do LACEM, eh, no dia vinte e sete de abril, eh, como positivo e no dia de hoje veio a falecer, né, por estas relações de doença, né, que apresentavam em relação ao seu tumor e associado ao covid dezenove, embora a gente tenha que entender que a patologia que o levou ao óbito foi o câncer, né, claro, associado, piora o caso, né, na fase terminal, porque depende de da condição respiratória, ventilatória e e enfim, então nós tivemos o primeiro e ele entra na estatística do covid dezenove, né, mesmo sendo paciente de câncer, ele entra na estatística do covid dezenove porque nós, ah, não sabemos até aonde a vida iria sem o covid, né, então essa é a questão. Como médico, qual é a sua opinião a respeito? Que tudo vai como covid, né? Sim, tudo vai como covid, nós não sabemos se ele teria uma sobrevida de alguns dias sem o covid, mas o que interrompeu, né, nesse momento, apesar de todas as metástases, enfim, a relação de 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 vida e morte tá mais relacionada nesse momento a a enfim, a série de alterações que o covid causa, né, porque ele ele mexe com com as imunidades do corpo, com as os reticulócitos e com a capacidade respiratória, ventilatória, fica compartimentada, né, a pleura sofre toda essa pressão, né, de fibrose e tu acaba tendo dificuldade na hematose, na troca de gases, nós não vivemos sem oxigênio e isso tem uma influência direta na vida. Rafael, o enquanto tá aberto, que o Zé que também quiser colaborar com a gente, com informação, com com até com questionamento com o prefeito. Ok, eu agradeço. Fica muito à vontade. Obrigado. Prefeito, seis horas e sete, final da tarde, coronavírus, enfim, covid, como é que a gente termina a segunda-feira aqui em Farroupilha? Nós tivemos hoje um incremento bastante importante, nós estamos hoje, vamos lá, só recapitulando, sessenta e cinco casos positivos, né, sendo dezesseis já recuperados, nestes nós tivemos pela pesquisa do teste rápido e pela pesquisa do LACEM, oitenta e dois descartados, nós temos ainda dois suspeitos, né, que aguardamos o resultado do LACEM e, enfim, quando nós fazemos o teste rápido, não há suspeito ou é ou não é, sai na hora, né, e mas tem dois do LACEM. Nós estamos nesse momento com cento e cinquenta e um municípios, aumentando o número de municípios contaminados, mil setecentos e onze casos no Rio Grande do Sul, setenta e quatro mortes no Brasil, né, cento e cinco mil casos e duzentos e vinte e dois com sete mil duzentos e oitenta e oito mortos. Nós temos hoje em farroupilha só no dia de hoje, cinco homens e oito mulheres que testaram positivos, né, só no dia de hoje, são treze testes positivos na segunda feira, né, no dia de hoje. Nós temos idades de oito, dezesseis, vinte, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e nove, trinta e cinco, quarenta e seis, quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta e três, cinquenta e cinco e oitenta anos, tá? Nós temos cinco homens e oito mulheres, como eu disse, além destes nós já temos em isolamento domiciliar onze pessoas, no hospital São Carlos nós temos dois internados, né, no hospital nesse momento, nós temos por localidades no primeiro distrito três casos, no centenário cinco casos, sim, dois casos no industrial, um caso na no bairro do parque, um caso no Alvorada e um caso no bairro Santa Catarina, tá? Atualizado esse decreto, desculpe, esses dados são agora do final da tarde e nós estamos atualizando com isso o dia de hoje em Farroupilha. Alguma recomendação a mais, algo muda nos decretos, enfim, ou no mais recente decreto, o nosso cuidado, vamos abrir mais coisas, vamos fechar, vamos regredir, vamos progredir? Nós estamos numa encruzilhada, Rogério, importante essa tua pergunta, ela nos remete a uma resposta cuidadosa e e fundamental. Nós vamos ter o decreto atualizado conforme a nossa reunião com o grupo, né, do Covid-19, do grupo que envolve as entidades de Farroupilha, enfim, Ministério Público, OAB, Sociedade Médica, em cima de um assunto que nós tratamos na sexta-feira e esta reunião foi no sábado, com o Comitê Médico, com o Comitê de Saúde, devemos ter o decreto atualizado agora às vinte horas, né, esse do sábado, mas, mas, nós precisamos fazer todos nós uma reflexão. Nós passamos um final de semana muito difícil do ponto de vista do controle do Covid, né, muito difícil. Os relatos trazidos pelos, pelo grupo de fiscalização, é danoso, é terrível, né? Pessoas com abertura de espaços, né, de consumo de bebida alcoólica, né, pedir, ao se pedir pra que se dispersasse o grupo, esse grupo saía daquele local, se instalava no local próximo, mas continuava próximo, né, as pessoas próximas umas das outras, sem o isolamento humanitário, sem o uso de máscaras, ou a máscara no queixo, ou a máscara na testa, ou a máscara pendurada em uma das orelhas, na verdade, nós, nós tivemos um mau comportamento do povo farropilhense, e não de todas as pessoas, mas de alguns grupos, né, e aqui hoje, a minha fala no sentido de puxar a orelha muito intensamente desses grupos. Se não mudarem de comportamento, nós vamos ter que mudar o nosso comportamento enquanto administração pública. Eu, eu vou falar de novo, se nós não mudarmos o comportamento das pessoas, nós vamos ter que mudar o comportamento da administração pública, porque nesse momento, a administração pública tem um prefeito médico, e o médico vai continuar primando pela vida, pela saúde das pessoas, e nós não estamos diante de um fato qualquer, de uma brincadeira qualquer, de uma gripezinha, como alguém disse, nós não estamos. Tá morrendo muita gente. Nós tivemos a primeira morte hoje aqui em Farropilha, né, nós vamos ter outras mortes aqui em Farropilha, mas ninguém quer perder ninguém, nenhuma família quer perder os seus, e por mais que se fale aqui o acolá, ou que se desfaça muitas vezes, a segurança através de uma fala mal colocada, nós estamos dizendo que o assunto é sério e continua sendo tratado de forma muito, muito séria por parte do prefeito. Então, eu vou reprovar o que aconteceu no final de semana por alguns grupos, e vou dizer que se nós não mudarmos de comportamento, a cidade precisa ter um outro olhar logo adiante. Qual grupo, quais os grupos seriam, até pra nos orientar e pra chamar atenção, porque muita gente tem participado, se preocupado. É, nós temos que aplaudir, por exemplo, as voluntárias, né, da saúde, tem prestado um serviço excelente junto ao Hospital São Carlos, né, o grupo das senhoras, né, que produzem fraldas, que enfim, nesse momento produzindo máscaras, mais de vinte e oito mil máscaras na cidade, né, as empresas, né, produzindo EPIs aqui, eu poderia salientar várias empresas, não vou fazer nome de empresas agora, mas várias que produziram máscaras, que produziram máscaras frontais, que produziram, né, equipamentos do tipo macacão, que produziram botas, enfim, todos participando, né, mas um grupo principalmente de jovens, né, de jovens, né, passa no mercado de manhã, no sábado, no domingo, compra uma carne, vai pra beira de um, né, de um parque, vai numa área verde, vai na beira de um rio, eh, e faz um churrasco e junta as pessoas e tem música e tem bebida, não pode, nós temos um regramento para a habitação e o uso das igrejas, igreja tá aberta nesse momento para o auxílio social e comunitário, para o auxílio pessoal através do conforto da alma, é importante, nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande e há pessoas, né, com depressão, há pessoas se tornaram agressivas, há relações familiares conflituosas, a igreja é importante nisso, qualquer igreja, todas são importantes, mas nós não podemos lotar a igreja com festivais de fé, não é hora de festivais de fé, é hora do auxílio socorrista, né, da igreja, né, então, a igreja de portas abertas para uma atenção, eh, especializada, focada, uma pequena reunião com distância entre as pessoas, ok, mas não podemos ter lá lotações e eu falei de igreja, nós poderia falar então de bares, até mesmo os comércios de víveres, né, eu tenho observado, as filas dos bancos é um problema seríssimo, né, nós estamos enfrentando um problema muito sério, né, há retarguição por parte dos fiscais e há também contraponto das pessoas que estão, né, não pode ser assim, nós estamos, todos nós somos responsáveis pela vida de todos, né, então isso, Rogério, é o que nós estamos propondo aqui, é que as pessoas façam essa noite uma profunda reflexão, que ponham a mão na consciência, que parem, né, da forma inadequada que estão agindo e que se unam ao grupo que está propondo uma vida saudável pra todos. Prefeito, ah, fiscalização, não pode agir nesses casos, até pra não ficar um tom assim de ameaça, vamos, vamos fazer a coisa correta e pronto. É, no novo decreto que sai agora às vinte horas, tem multa, né, a multa é dada em cestas básicas, tá? Nós estamos aí no, no momento de, de entrada do período mais frio, nós temos o auxílio do Exército Nacional aqui, né, agradecer ao general Mioto, mas a todos os demais, general Furlan, enfim, a todos os que participaram, né, dessa questão de estarmos nas regiões, né, com maior necessidade nesse momento e e nós precisamos de alimentos para, para, né, essas populações, estamos trabalhando com a prefeitura associada a isso, mas, ah, vamos transformar os atos de indisciplina nesse momento, pelo não uso de máscara, por exemplo, hoje, o Brasil vai exigir o uso de máscara, a Opira já faz isso há mais de um mês, né? Então, nós estamos aqui, Caxias do Sul, a partir dessa semana, também, né, vai fazer o uso de, de, obrigatório de máscara, nós já fazemos há bastante tempo, nós já temos know-how nisso, então, isso também vai ser penalizado a partir de agora, com dação de cestas básicas. Quem faz a fiscalização? Nós temos hoje agentes públicos e estamos preparando uma chamada pública emergencial para agentes de fiscalização. Brasília não tá seguindo, o presidente Domingo tava. É, eu não vou discutir o presidente, acho que cada um, cada um, mas assim, aqui quem tá falando é um médico, o presidente não é médico e eu tô pedindo que a gente adote as medidas de segurança necessárias. Vamos fazer necessariamente e não importa e eu não quero aqui entrar em grenalização política, grenalização política não leva a nada, nós temos que fazer com que as coisas aconteçam da forma cientificada, nós precisamos botar ciência nas nossas ações. Agora, seis e dezessete, prefeito Clayton, aqui no estúdio, juntamente com o chefe de gabinete, o Rafael, prefeito, um outro assunto também, depois, por precisar voltar ao assunto covid, coronavírus, questão da água, prefeito. A água de farroupilha é uma, é um, é importante assunto, nós vimos tratando desse assunto já há bastante tempo, fizemos audiências públicas diversas, fizemos audiências públicas em, em bairros, nós temos um relatório da Corsã que nos garante que não faltaria água em farroupilha se nenhuma gota caísse do céu durante noventa dias. E nós tivemos pequenas chuvas, é verdade, mas não passou ainda noventa dias desta secura toda que nós estamos tendo. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que, eh, há ainda assim, bolsões de água importantes, principalmente no Burati. Se o, nós olharmos a Julieta, a Julieta tá, está praticamente no nível normal, ah, porque ela é realimentada todos os dias com, ah, enfim, com as águas da cidade. Nesse, nessa condição, nós fizemos uma inferência com a Corsã lá no início, ah, do mês de abril e ainda no final de março e e a e havia a garantia de instalação de uma sonda de aprofundamento pra captação de água em em poços, né? Mais, mais aprofundados. A água está lá no Burati, quem for lá vai ver que falta muita água, tem muita água faltando, mas tem poços e esses poços tem uma quantidade bastante grande de água. Essa água precisa de equipamento. A Corsã, segundo informação do engenheiro Finamori, né? Conversei com ele no sábado pela manhã, ele me disse que os equipamentos estão em farroupilha, na emergência eles poderão ser colocados desde que farroupilha garanta a segurança, porque eles têm, já tiveram problemas diversos como roubo de bombas e de equipamentos naquele local, eles têm uma dificuldade de segurança naquele local. Então, nós estamos prontos pra garantir a segurança, assim que necessário, mas quero fazer uma fala muito importante no sentido de que nós precisamos cuidar da água, né? Cuidar da água, cuidar da água, é tomar um banho mais rápido, tomar banho, um pouco mais rápido, né? Cozinhar, beber a água, não lavar a calçada, não lavar o carro, isso tudo é importante. Ah, mas eu tenho água de cisterna da chuva para os vasos sanitários, enfim, eu ainda tenho água que eu posso lavar o carro. Bom, se tiver essa água, pode, não pode usar água tratada pra fazer isso. Ah, eu tenho uma lavagem que tem um poço, esse poço não é homologado, né? Para ser consumido, ele não tem outorga de consumo. Eu posso lavar carros? Pode, pode lavar carros desde que, né? Você use o poço, porque no momento que você tira essa água do poço e que você lava o carro, você também devolve ela pro meio ambiente e ajuda a alimentar, retroalimentar a produção de água. Então, tudo isso é fundamental. Nós vamos torcer para que não haja o racionamento e que haja dentro desse conceito, dentro desse conceito, que haja o consumo racional da água. Consumo racional pra não haver racionamento, né? Intempestivo, isso é o pior, não é bom. Então, isso, nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. A prefeitura se envolve até que ponto no que, no que se refere a fiscalizar, porque seria o óbvio, natural, toda a população fazer o que o senhor falou, vamos cuidar, vamos respeitar, ter bom senso, por o favor é água, estamos falando de água, mas muita gente não tá seguindo. Denunciar pra quem? A prefeitura se envolve, a corrupção se ligar pra corrupção, a corrupção manda ligar pra zero oitocentos, mas ninguém vem conferir. Que que se pode falar? É, nós temos na verdade um contrato com a corrupção sustentado, né? Por alguns grupos e esse contrato sustentado, ele tem infelizmente pra cidade de Farroupilha, ele não tem nenhum tipo de cobrança, né? Legalizada, ou seja, não tem prazo de entrega de algumas coisas, cercamento das represas, retirada das populações ribeirinhas, extensão da rede e agora foi feito recentemente uma extensão de carruana, né? De uma adutora que chega até a reservação e o tratamento do pio décimo, mas ainda não está funcionando, não há nesse contrato prazo de entrega e nem multa para a extensão da rede, extensão pra novas áreas, para a construção de novos reservatórios e na mesma vibe também não há nenhum tipo de cobrança proposto. O contrato que Farroupilha tem precisa ser revisto, nós estamos pregando isso já há um bom tempo e necessariamente, né? Necessariamente ele precisará ser revisto nesse ano, nós precisamos rever esse contrato. Rever o contrato não quer dizer quebrar o contrato, quer dizer fazer um contrato que sirva pra cidade. No caso das denúncias, o decreto estabelece alguma coisa? O decreto faz um controle da fiscalização pelo uso inadequado, então as denúncias que chegam à prefeitura, como o decreto é municipal, a água é das pessoas de Farroupilha, ela é explorada por uma empresa, mas ela pertence às pessoas de Farroupilha, nós fazemos as inferências necessárias a partir da nossa fiscalização. As pessoas devem ligar pra ouvidoria da prefeitura? Pra pra ouvidoria da prefeitura pra acionar a nossa a nossa fiscalização. E aí a a prefeitura aciona a Corsã. A prefeitura aciona a Corsã. Prefeito, vamos seguindo testes no coronavírus, vão chegar mais, a gente viu quando começou a chegar a fazer testes, os números estão aparecendo, vão vão ter ainda nessa semana e quem é que pode fazer esses testes? Bom, os testes, essa tua pergunta, Rogério, ela é importante pra fazer o norte das nossas ações em Farroupilha que é um pouco diferente do resto do Brasil. Nós valorizamos muito o trabalho médico, o mais importante de tudo é a consulta do médico, a consulta do médico. O médico ele é autoridade no assunto saúde, ele vai auscultar o pulmão, ele vai ouvir o murmúrio vesicular desse pulmão ou os crepitantes desse pulmão, ele vai ver a capacidade de distensão desse pulmão, ele vai mensurar os movimentos respiratórios desse pulmão, ele vai avaliar as extremidades, vai poder avaliar uma série de detalhes importantes na consulta. Se ele estiver em dúvida sobre o diagnóstico diferencial, ele vai pedir exames e aí entra, né? Uma bateria de exames, por exemplo, nós tivemos uma casa com onze contaminados, uma casa que é uma casa de repouso de pessoas idosas. Cinco pessoas estavam contaminadas e seis trabalhadores da casa contaminados. Uma das trabalhadoras da casa é esposa de um cidadão que trabalha num frigorífico. Frigorífico é lugar cheio de coronavírus, porque lá tem o caldo de cultura principal que é a carne. Tem carne, tem frio e tem umidade. E no frigorífico não tem, o frigorífico é tão higienizado que só perde pro bloco cirúrgico. E tem toda a paramentação, tem cap, tem o gorro, né? Tem a máscara, tem a máscara frontal, tem luva, tem um avental, tem um sobre avental, tem botas. E mesmo assim, se nós formos olhar, temos duas, dois óbitos em Garibaldi com esta relação, tá? Temos três óbitos em Bento e temos agora um óbito em Farroupilha. Esta relação com o frigorífico é muito intensa. Então, entram na casa com o frigorífico. Agora, como é que chegou na casa? Quem é que se lembrou de pesquisar na casa? Essas pessoas da casa fazem as suas revisões médicas. O médico fez a consulta e suspeitou. E nós temos aqui, eu quero agradecer o doutor Felipe Hertz, né? Da clínica de imagem do hospital, que ele tem um achado importante, mais de noventa e seis por cento, né? Das tomografias de tórax, das tomografias, né? De pulmão, elas podem fazer o diagnóstico. Mais de noventa e seis por cento dos pacientes que tem covid-dezenove em fase ativa, são detectados pelo pela tomografia. Então, esses pacientes foram detectados pela tomografia. A partir disso, nós utilizamos uma ferramenta que temos no planejamento para saber onde essas pessoas moram e quais são os seus contatos. E mais outra ferramenta que nós temos no Pró Saúde, através do WhatsApp, que nós conseguimos fazer as relações de contato telefônico. Com isso, nós expandimos as áreas de pesquisa com o teste rápido. Então, veja bem, teste rápido, tomografia, a ferramenta do planejamento para a gente colocar dentro do mapa geográfico de Farropilha, o WhatsApp do do Pró Saúde. Estamos trazendo essa semana mais um elemento que é um elemento de sangue, pesquisa de sangue, através dos reticulócitos, onde nós colocamos numa curva os pacientes contaminados também com uma preditividade de mais de noventa e seis por cento. Então, nós estamos com ferramentas que são bastante avançadas e nós vamos fazer muitos e muitos e muitos diagnósticos. Agora, o que que tem de bom, Rogério? O diagnóstico não cura, não trata e não cria doença. O diagnóstico não cura, não cria e não trata doença. O diagnóstico só mostra. A doença já está no nosso meio, mas ela não está no nosso meio só em Farropilha. Ela está no nosso meio em Garibaldi, em Barbosa, em Caxias, em Porto Alegre, no mundo. É o vento que a cidade com o vento. É uma pandemia. Logo, se ela coloca a imagem daqueles que já estão positivos, ela nos ajuda a cercar esses, a isolar estes. E uma vez que se possa isolar estes, nós diminuímos o impacto da doença na sociedade e achatamos a curva de crescimento. Mas, ela também, estes exames também têm mostrado muitas pessoas que já passaram a doença, sem sintomas, e que já estão resolvidas. Isso nos ajuda a criar um impacto comunitário de proteção. Isso vai ajudar aquelas pessoas de mais idade a terem, todos nós teremos a doença, a terem a doença mais adiante, quando nós já tivermos essa doença abrandada, diminuída. E isso é a grande sacada. Testes rápidos, adquirindo, município. Se compramos hoje, Rafael, quantos? Nós vamos chegar a ter 18 mil testes, alguma coisa chega essa semana, e nos próximos 10 dias, já serão 10 mil testes. Evidentemente que não vai ser, não, os testes não se iniciarão de uma maneira rápida, eles vão seguir de acordo com esse cronograma e com uma estratégia e mapeando a cidade, identificando e isolando grupos. A medida que se avança, porque nós temos que ter uma reserva técnica, inclusive, porque a tendência é que essa pandemia se acelere um pouco na região, então nós temos que ter uma reserva técnica pra que a medida em que a doença avança, nós estamos preparados já com com os testes suficientes pra pra combatermos e pra analisarmos essas estatísticas nos próximos 60 dias. Confirmação que essa semana chega um bom número. Chega um bom número essa semana e a e a e a metade da compra deve chegar nos próximos 10 dias úteis, mais ou menos. Que totaliza então? A princípio 18 mil, que é um cálculo estatístico feito pelo infectologista em relação a o número de habitantes de farroupilha, né? Eles vão testar mais do que qualquer outro lugar. Nós já estamos fazendo uma folga, né? Nós estamos fazendo tudo com folga, né? Assim como nós nos adiantamos uma série de atitudes aqui em farroupilha, nós também estamos bastante adiantados nessa parte preventiva, tanto de medicação como de testes, né? Prefeito, um outro assunto também em cima de dez milhões que vem do Senado, passa pela Câmara, agora deve ser aprovado, não deve ter problemas. O senhor já tá projetando alguma coisa pra onde vencer esses dez milhões? Esse já estão projetado, inclusive pela Câmara. Na verdade, assim, eu tenho ouvido muitos prefeitos aqui dando opinião sobre esse assunto, né? O prefeito de plantão aqui da cidade. Na verdade, esse dinheiro, ele não é dinheiro novo, ele vem fazer uma recomposição de caixa por conta da pandemia. Então, esse dinheiro, ele vem recompor o orçamento que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores para o município de farroupilha. Ele não é um dinheiro novo, ele vem recuperar perdas da pandemia. Por exemplo, o ICMS, ICMS diminui a fração de entrada no caixa da prefeitura. Eh alguns tributos não, 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 não são mexidos. Por exemplo, o IPTU, IPTU atrasou, né? Vai atrasar pela lei, mas ele tem uma previsão de entrar. O IPVA a mesma coisa. O ICMS não. O FPM tem uma recuperação proposta pelo governo Bolsonaro desde o ano passado, já vem com uma recuperação. Então, alguns tributos, algumas não realizações de receitas, elas vão recuperar. Nós vamos ter aí ainda, eh em torno de dez milhões e quatrocentos mil, que é o que deve entrar na recomposição do caixa, nós devemos ter mais uns cinco milhões que nós ficaremos no vermelho, ainda por conta da pandemia, porque alguns tributos, vamos lá, ICMS, deve diminuir cerca de trinta por cento. Então, essa recuperação dentro do nosso orçamento é uma recuperação necessária, importante, fundamental, mas ela não vai criar nada novo, ela vai só, na verdade, cumprir o orçamento já proposto. Importante salientar também que isso deve levar ainda uns trinta dias pra começar. São três parcelas. E mais três parcelas ainda, então não são esses dez milhões agora nesses próximos, né? Aí tem que fica, vai chegar dez milhões da conta da prefeitura. Não é assim, vai, vai, na realidade tá recuperando perdas, né? Exatamente. Nesse período, prefeito, alguma coisa em termos de enxugamento da máquina? Nossa máquina é muito enxuta, nossa máquina é uma das mais enxutas do Brasil, né? Nós estamos aí com um orçamento, um gasto com o pessoal em torno de trinta e nove por cento, nós desafiamos pra saber qual é a cidade do Brasil que tem isso. Então, nós estamos com esse enxugamento, ele é importante, vamos fazer em alguns cortes, sim, é importante que também que se diga, mas nós não temos assim a, 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 enfim, no horizonte fazermos a autofagia da administração pública, nós não podemos destruir a administração pública, né? Em favor de A, de B ou de C que queira especular, né? Na polarização política. Por que que a gente é diferente no tratamento, por exemplo, o servidor, o SEAC, só abre dia quatorze, serviço público no todo, jogado pra junho, decorrer de maio, por que esse tratamento diferente? Por que que somos diferentes? Bom, na verdade, tem, nós temos um cuidado muito grande, né? Com essa questão da administração pública, porque se você coloca o servidor público, você atrai mais pessoas pro serviço público. É uma corrente inversa, né? Você bota mais gente a trabalhar no serviço público. Essas pessoas não, não estão descansando, elas estão em casa trabalhando, né? A distância. Agora, se você colocá-las lá no balcão, vai sempre ter alguém circulando, nós não queremos pessoas circulando, não é pra ninguém ficar circulando, só quem tem atividade pra fazer a circulação. Então, é uma questão de, na verdade, de educação comunitária, nesse sentido. Mas falando assim, em grande público, o atendente da farmácia, o atendente do supermercado, o motorista de caminhão, que tá desde o começo, nunca parou, não tem uma diferença de tratamento? Tem, quanto mais gente tá desde o começo e não para, mais o vírus circula. Isso não é positivo? Isso pode ser positivo desde que a gente tenha soluções pro vírus, né? Nós temos que ter soluções pro vírus. Essas soluções, nesse momento, elas estão mais no campo da testagem, menos no campo do tratamento. Então, nós precisamos fazer as pessoas ter, sim, mas sem o impacto de muita gente ter ao mesmo tempo. Isolamento social, isso continua defendendo, até que ponto? Isolamento humanitário, que é o nosso, né? Ele, eu continuo defendendo cem por cento do isolamento humanitário, desde que as pessoas sigam as regras. A gente voltar só um detalhe, frigoríficos e casa de repouso, uma atenção especial desde a semana passada, essa semana, com o pessoal que trabalha em Garibaldi, mora em Farroupilha, e as casas de repouso hoje, já na segunda-feira, já teve uma fiscalização geral. É, tanto é que os treze casos positivos de hoje tem relação com isso, tá? Então, nós estamos trabalhando, esse é o foco de trabalho nesse momento. Assim, informação, prefeito, pra algumas categorias que se manifestaram, restaurantes pedindo algumas alterações que já tá ocorrendo, motoristas de van que fizeram a manifestação hoje e outras categorias que eu sou exente que estão com dificuldades financeiras. É, nós todos estamos passando por uma dificuldade muito grande, nós entendemos, né? A problemática de todos, né? E esse momento é o momento de nós nos mantermos respirando, né? Minimamente. E essa condição, de algumas categorias, nós somos solidários, sim, mas temos algumas coisas que são legais, nós não conseguimos cumprir alguns avanços que vão além da legalidade. E estes além da legalidade, muitas vezes contribuímos com atividades privadas, né? Sobre as quais nós não podemos ter outras inferências que não a de eventualmente comprar serviços no momento que se precise, mas nem sempre o poder público compra serviços de todos, compra de alguns, né? Que eventualmente respondem as chamadas públicas e os demais a gente não consegue atender. São serviços extremamente privados de relação do serviço com quem compra o serviço. Nós não conseguimos ter essa inferência. Só pra deixar claro, no caso dos motoristas que foram primeira classe a se manifestar, não dá pra, pra digamos, beneficiar apenas uma categoria a isso? É, nós vamos botar essa categoria a trabalhar em que? Né? Nós não temos crianças pra transportar. É complicado isso, né Rafael? É uma situação difícil, porque na realidade os motoristas têm a relação. Eles são autônomos, eles são privados, trabalhando pra colégios privados. A prefeitura não pode ter ingerência sobre esse processo, porque senão nós teríamos que nos responsabilizar, na realidade, por todas as relações de trabalho que envolvem setor primário, setor privado com setor privado. Isso, isso é dinheiro público e ele não pode ser colocado numa relação privada. Adiantando o pagamento pra quem trabalha com o transporte escolar da rede municipal, é possível? É, eu eu diria o seguinte, pra ser bem sincero assim, eu acho que no momento de uma pandemia as pessoas têm que ser solidárias. Na medida em que os pais das das crianças que têm os seus filhos estudando numa escola privada e tiverem condições de continuar adiantando ou colaborando com o seu motorista, é um caminho, já conversei com eles, nós recebemos todos os motoristas lá, depois disso analisamos isso com o nosso departamento jurídico, não existe fórmula jurídica adequada pra resolver esse tipo de situação. O que há é, o que a prefeitura pode fazer e o que está fazendo e e onde ela saiu na frente em relação a outros municípios foi fazer com que a máquina rode dentro de farroupilha, ou seja, a a máquina comercial rode de uma maneira eficiente e de uma maneira responsável. Por que que se por isso, por que que se conseguiu isso até agora em farroupilha? Porque no momento em que ainda não existia um comprometimento maior da da disseminação do vírus na cidade, nós podemos tomar a liberdade de com cautela abrir o comércio, inclusive em detrimento do da próprio decreto estadual, porque aqui tinha vicissitudes específicas da cidade e a cidade já saiu favorecida em relação aos outros. Agora, nós temos que fazer isso com responsabilidade, na medida em que isso eh em que a que a doença avançar, nós nos podemos retroceder, enfim, a prefeitura tem condições de colaborar. Agora, o o a a responsabilidade do poder público é atuar num sentido global, nós temos que colaborar com a cidade como um todo pra que alguns que não que o que nós não conseguimos a ajudar diretamente possam ser indiretamente ajudados. ajudados. Como é que eu posso te dizer? Muitos pais desses alunos que estão em colégios particulares e que e estão com o seu comércio funcionando graças às atitudes da prefeitura, pode ser que tenham condições em detrimento de outras cidades colaborar com o seu motorista. Então é o seguinte, a prefeitura é responsável por todos, nós não podemos atuar individualmente e principalmente de maneira ilegal, não não seria possível. É ilegal. É ilegal, nós não podemos pegar dinheiro público e colocar numa numa relação privada. Prefeito Crote, seguindo aqui pra gente encerrar, o senhor tá lançando agora em seguida o novo decreto, algo muda assim de uma forma que é importante que nós a população saiba que é importante, a gente vai acompanhar, vai publicar também em seguida, o que o senhor pode adiantar? O que tem no novo decreto é que passa a ter multa, né, pelo não uso de EPIs, né, por parte dos, enfim, dos estabelecimentos e também da população, essa multa ela vai ser dada em cestas básicas, né, não em dinheiro como em outros municípios e nós na questão dos restaurantes nós ficamos atinentes à condição já estabelecida, né, do prato feito, não avançamos pra questão do buffet, por uma relação muito simples, né, o buffet ele utiliza a mesma colher que serve o arroz para mais de uma pessoa e nada garante que a mão dessa pessoa não possa ter partículas virais, então isso a mesma colher, a mesma concha que serve o feijão, mais de uma pessoa vai utilizar aquela concha e não nada garante que ali não tenha partículas virais, então nós vamos estar disseminando, fazendo o vírus circular de uma forma inadequada, o prato feito, o prato senta, cada restaurante faz um ou dois ou três cardápios, pessoa senta à mesa, deve estar acompanhada, né, da da família apenas, né, a família apenas naquela mesa, não deve ter sociedade junto. Crianças menores de dez. Pode estar junto com a família, não há problema, família, família junto, tá, a mesma coisa em casa e enfim, essa criança não deve estar correndo pelo restaurante, deve estar lá, sentada e com o prato feito. Passei aqui de vários assuntos de interesse de todos, passagem urbana subiu desde dois mil e dezoito, não se reajustava, mas veio no momento delicado, por que aumentar agora? Nós temos a prazos limítrofes para permitir esse tipo de relação com quem é permissionário dos serviços públicos, né? Nós temos o Conselho Municipal de Trânsito que fez as avaliações de planilhas, essas planilhas indicavam um valor próximo de quatro reais e quarenta e cinco centavos, né? E nós achamos que ficaria um disparate muito grande, já que não houve avanços em dois mil e dezenove e fizemos, né? Na verdade, um veto a esse aumento e e houve uma nova proposta que nós acolhemos que é de quatro e vinte e cinco, tá? Quatro reais e vinte e cinco centavos. É o preço ele é dado por planilhas que indicam, né? Suba de alguns, agora a gente pode estar dizendo que o diesel diminuiu, mas diminuiu agora, né? Nos últimos dois, dezoito, dezenove tem um impacto no na manutenção das empresas. Então, pneu, diesel, o custo de de vida, né? O custo da mão de obra, do motorista, enfim. É o melhor seria não subir agora, né? Mas nós temos um prazo limite, a partir disso, a prefeitura passa a ser solidária com a diferença e ela vai sair de qualquer forma do dinheiro público pra compensação solidária naquilo que não alcançou dentro das planilhas, né? Eh não tinha o que fazer, na verdade é isso, tem que respeitar prazos e datas e nós estamos, na verdade, respeitando isso. Prefeito, o tempo que a gente tá passando hoje, nesse momento, com um número crescente cada dia, nós estamos chegando num ápice ou o senhor acredita que dias piores virão em termos de número de de infectados? Depende de cada um de nós. Se nós, né, a partir de agora assumirmos um compromisso, todos nós de usarmos os EPIs, de, né, de nos cuidarmos e cuidarmos do nosso irmão que está do lado, o nosso próximo, nós podemos manter nesse ritmo que está. Agora, se nós avançarmos, se nós transformarmos a pandemia num pandemônio, nós não vamos ter outro resultado que não a piora do quadro. Não há como ser diferente. Nós temos vários e vários exemplos no mundo todo. Então, o que o que o que depende de nós nesse momento? Bom, nós estamos fazendo em farroupilha testagens que ninguém tá fazendo, é verdade. Nós estamos proporcionando alguns tipos de exames, mas isso só vai mostrar o que já tá plantado, né? Você não você não consegue ver uma coisa que não exista, você só vai ver aquilo que já existe. Então, o exame só vai mostrar o que já tá, né? E o que já tá é resultado de como nós nos comportamos. Então, o futuro, né, se nós formos olhar pelas características da cidade, setenta e três mil habitantes, né? E olharmos os modelos, né, de curva que nós estamos estabelecendo no Brasil, de uma média brasileira, nós teríamos aqui, na verdade, eh zero vírgula zero um por cento de óbitos na cidade. Zero vírgula zero um por cento de óbitos. Isso daria em torno de sete mortes na cidade por covid-dezenove. Nós podemos mudar esse número? Sim, depende de nós. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que trabalhar para não chegarmos nisso. Agora, se nós relaxarmos, nós vamos passar de sete, nós vamos adiante. Então, tudo depende de como nós estamos, isso é o artesanal, é dia a dia, o que nós fizemos hoje, amanhã já não vale, amanhã é mais cuidado ainda, cada dia mais cuidado. Eh nós estamos hoje, o Hospital São Carlos tem cento e dez leitos, é o nosso único hospital da cidade, nós estamos com uma taxa de ocupação do hospital de trinta e oito por cento, quarenta por cento, vamos lá, e a taxa de ocupação da UTI hoje é de sessenta por cento, de dez leitos, nós temos quatro leitos disponíveis. Isso é a garantia de que a cidade pode manter alguns comportamentos, como os decretos que nós fizemos, mas ela não pode suportar nenhum tipo de sobrecarga, qualquer sobrecarga vai estourar o sistema. O senhor Renal, o que o senhor falou de Brasília, se precisar, vem pra cá respiradora. Se precisar. Imediatamente. Imediatamente. Nós estamos trabalhando nesse momento com a secretária Arita também, naqueles recursos doados pelo Ministério Público pra ver se nós conseguimos fazer acontecer a compra. Só tem uma reunião, essa semana o senhor, prefeito da região, com o governador Eduardo Leite, com a secretária, né? Essa semana e com os deputados da região, é exatamente. Prefeito, te agradecer, tem dezenas de perguntas, eu vou pedir perdão pra gente não conseguir avançar em assuntos de utilidade pública, tem uma curiosidade aqui do Gilmar, falam que o frigorífico se criou o vírus, a carne vem contaminada? Não, 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 não. O vírus não teria essa capacidade de durar tantos tempos. Na verdade, Gilmar, é um caldo de cultura, né? Nós temos algumas, alguns, algumas, alguns ambientes que o vírus vive mais tempo, né? Por exemplo, sobre a superfície dessa mesa aqui, que eu estou, né? Aquerenciado aqui na rádio, ele vai durar, talvez umas quatro ou cinco horas, né? Nessa garrafa ele vai durar um pouquinho mais porque é vidro e vidro vai ter matéria orgânica aqui, né? Quando nós pusermos a mão nele. Mas lá na carne nós temos todas as condições, temperatura baixa, umidade, temos a carne. Onde é que surgiu o vírus? O o vírus crioulo, aquele vírus natural, no intestino do morcego, né? Morcego é carne. E a cobra come morcego, a cobra é carne, o ser humano cobre a cobra, cobra é carne, né? Entende? Então tem essa dentro da vida, dentro da do sistema de vida, nós temos essa possibilidade sim, de fazer o vírus circular e se manter vivo. Prefeito, muito obrigado, deixa eu colocar pro senhor também a pergunta sobre impeachment, o senhor tem até surgindo brincadeiras, fugido das das audiências, por feito em fuga, essa coisa toda. Uma palavra final sobre a questão do impeachment, se não tivesse coronavírus ia tá reinando esse essa notícia aqui, na região inteira, enfim. Fala um pouquinho, o senhor vai prestar depoimento, os advogados vão responder pelo senhor? É, nesse momento já passou o prazo dos depoimentos, né? O o o advogado já foi lá, já esteve lá, já fez as apresentações necessárias e e esse e essa é uma decisão política, né? Na verdade, nenhuma razão que tu apresente, né? Nós não levamos nada pra casa, não não tenho, né? Nenhum terreno na minha casa que eu tenha levado da prefeitura, não tem nada, absolutamente nada, compramos pra fazer, né? Um equipamento de saúde, enfim, então não tem nada, né? Não há nenhum tipo de ilicitude, né? Há ganchos, né? Eventualmente aqui o acolá, né? De filigranas aí, etc. Mas o que me preocupa nesse momento é a pandemia e é a pandemia, ela deve ocupar a mente de todas as pessoas, né? E até faço a pergunta, qual é o executivo do Brasil? Prefeitos, governadores ou presidente da república que estejam em processos de impedimento e que estão durante a pandemia em processo andando? Qual é as prefeituras do Brasil ou qual é os governos que estão em processo andando, né? Que o processo não parou na pandemia. Prefeito, muito obrigado, Rafael, mas pode dizer também que o prefeito tem interesse em adquirir equipamentos agora, enfim, que não tem, não tem licitação, essa coisa toda. Qual equipamentos? Por exemplo, os respiradores, né? Assim, adquiridos agora que vem dez milhões pra cá, o professor já explicou. Os dez milhões é pro caixa de recuperação da prefeitura, os equipamentos nós fizemos na época uma reserva, realmente, porque nós não sabíamos o comportamento e eu fui a Brasília justamente entender isso e como é dinheiro público e era muito caro, né? São três milhões e quatrocentos pra vinte respiradores, eu preferi esperar do governo federal e agora do governo estadual estamos trabalhando porque nós ainda temos uma reserva no São Carlos. Prefeito, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. Apareçam aí, por favor. Boas notícias. Temos as ordens aí. Se decreto sai às oito horas, prefeito. Oito horas. Oito horas. Gente, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Bom trabalho, ótimo. Seis e quarenta e oito. Empório Nova Aliança, Borfar Corretora de Seguros e Suprema Eventos. O intervalo rápido, vamos a Garibaldi em seguida e estamos com Borfar Seguros. Sumo Eletro Materiais Elétricos, agora Eletro Gamin, comércio de equipamentos elétricos, assim Eletro Gamin amplia seu meio de produtos e a qualidade de seus serviços. Eletro Gamin é referência em entradas de luz padrão RGE, portões eletrônicos e projetos de energia fotovoltaica. Dispõe de painéis de LED, chuveiros e torneiras, entre outros. Eletro Gamin, vendendo alta qualidade por um preço bom. Na Silveira Martins, três anos e vinte e um, no Pio Décimo, em frente, a Calçados Lombre, WhatsApp nove noventa e dois zero cinco setenta e dois zero três. Eletro Gamin, seis e quarenta e nove, Rufato Autossom, está com a promoção de baterias pro seu carro. Você não precisa sair de casa, a Rufato Autossom vai até você, buscando e entregando seu veículo, ou realizando a troca da bateria na sua casa. Aproveite e troque a bateria do seu veículo, na Rufato Autossom, Pedro Grandene, duzentos e cinquenta, bairro Volta Grande, trinta e dois meia um, trinta e três, noventa e quatro. Frutas, verduras, legumes, pães, leites, queijos, salames, embutidos e tudo mais que a dona de casa precisa pro dia a dia, já pode ser adquirido na banca de frutas Luísa, o atendimento diferenciado e especial, banca de frutas Luísa, na Piero Machado, duzentos e quarenta, centro de Farroupilha, o atendimento provisório de segunda a sábado, das sete e trinta às dezenove, domingos, das oito ao meio-dia e das quatorze às dezenove horas, banca de frutas Luísa, fim de expediente aqui na Rádio Espaço FM, com Suprema Eventos, Borfar Corretor de Seguros e Empório Nova Aliança, a melhor opção da cidade, você já sabe, Farra Pizza Burger, em Farroupilha, no Calçadão da Júlio e em Garibaldi, na Buarque de Macedo, o Farra espera você, respeitando todas as normas do decreto municipal, Farra Pizza Burger, aqui na Rádio Espaço FM, contato direto com Garibaldi, prefeito Antônio Cetolin, sempre gentilmente aqui com a Espaço FM, prefeito Cetolin, seis e cinquenta e um, boa noite. Boa noite, Rogério, boa noite, boa noite aos ouvintes, satisfação falar contigo. Igualmente, prefeito, até por causa do tempo aqui, colocar a conversa em dia, o assunto coronavírus, covid dezenove, o senhor no último ano da administração, com muitas metas, enfim, muita coisa pela frente, muita coisa sendo, o freio de mão sendo puxado, e aí, já pergunto direto, uma avaliação da situação em Garibaldi, prefeito. Olá, Rogério, a situação que nós estamos vivendo, é uma situação como todos os municípios estão vivendo, muita, muito trabalho, redução da receita violentamente, daria pra dizer que, eh, a receita própria, que é o ISS, TPI, eh, eh, praticamente zero, porque não há mais negociações, é muito difícil disso, o, o, temos trinta casos em Garibaldi positivos, eh, a gente sabe que os maiores, os maiores, eh, eh, problemas estão acontecendo nos frigoríficos, realmente, é como acontece em Marau, como acontece em Passo Fundo, como acontece em Lajado, enfim, por que isso? Porque essas, esses, essas, essas indústrias nunca pararam, e as outras pararam, então quem parou tem menos problemas, e quem continuou tem as situações, mas está dentro do, do, do controle, dentro de uma, eh, do trabalho feito, de uma previsão, e estamos andando, Rogério, o que nós temos que fazer, e estamos fazendo muito forte, são as medidas, as medidas preventivas, o controle, os usos dos IPIs, em geral, Garibaldi, todo mundo está usando, é uma coisa impressionante, mas os casos, e, e, estão aparecendo, e vamos aumentar muito mais, porque Garibaldi, a partir de quarta-feira passada, começou a fazer testes, eh, muitos testes, eh, pra comunidade. Então, com certeza, como esses, esses testes são feitos de grande quantidade, vai aparecer mais gente com o Covid. Por quê? Porque até então, eram feitos somente aquelas pessoas que baixavam o hospital, e aí eram poucos, e agora o município está fazendo uma grande quantidade de área, então, certamente, vai aparecer o número de, 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 de infectados, mas, de qualquer sorte, nós temos que saber quem são, nós temos que saber as pessoas que têm a, a, o, o problema, afastá-la, justamente com suas famílias, e, dessa forma, controlando e trabalhando, não temos outra forma, nós temos que enfrentar com segurança e seguir em frente. Prefeito, só me permita a questão dos frigoríficos, já que também muita gente de farroupilha trabalha, ah, em Garibaldi, e até o caso que a gente teve, envolveu casa de repouso, ah, ah, era esposa de um, de um funcionário que estava, enfim, cuidados especiais, paralisação nos frigoríficos ou não? Olha, eu acho que não, porque os frigoríficos, eh, desde o começo, quando iniciou a pandemia, que nós deixamos todas, todas, todas as empresas em Garibaldi, eh, nós fizemos uma recomendação conforme é o protocolo estabelece, tudo, e os dois frigoríficos fizeram, tomaram todas as medidas, todas, só que os frigoríficos é uma situação diferente, eles têm gente que trabalha, tem inúmeros municípios desse estado, então não dá pra dizer que o problema está dentro do frigorífico, porque até que as pessoas estão nos frigoríficos, elas têm máscara, têm controle, enfim, um controle muito grande, só que quando vão embora, vão ter ônibus, e no começo, esse pessoal, eles, eles não davam muito, muita importância pro problema, e até os próprios frigoríficos me diziam, não, até que eles estão aqui, eles estão cuidados, agora quando vão embora, vão fazer o quê? É o caso de Garibaldi, por exemplo, e até São Leopoldo, ônibus cheio, né? Eh, como é que era essa viagem? Aqui eu usava máscara, mas na viagem usava máscara, a gente também não sabe, e também não adianta procurar culpados agora, nós temos um problema que ele é mundial, nós temos, é de fato, é buscar, buscar caminhos pra esse, os frigoríficos, eh, pelo que vem fazendo, inclusive o Ministério da, do trabalho, público do trabalho, e sempre visitando junto com nossa, com nossa, eh, vigilância sanitária, junto com o setor epidemiológico do município, e eles tiveram uma análise, entenderam que todas as medidas foram tomadas. Agora, o que pode ser feito mais, eu também não sei, porque a vigilância tem dito que conforme eles estão, isso vem, e eu, e não foi tão esforço por parte dos frigoríficos em deixar isso tudo em dia. Então, é uma situação, eh, que não é só de Garibaldi, situação em outros municípios acontece, mas, eh, tem que ser feito algumas análises disso, tem que ser feito algumas análises, eu entendo que no começo, ah, 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 eh, outras regiões, criam dito que os frigoríficos, eh, deu contaminações porque não tomaram todas as medidas, agora, tanto os dois aqui em Garibaldi tomaram todas as medidas, mas é uma situação que, ah, ah, o sistema, eh, a, a, infectologista, o sistema, eh, vigilância sanitária, competa a ele dizer outras situações, mas da nossa parte é que eles tomaram todas as medidas. Prefeito Citorlin, muito obrigado, tem outros assuntos aí que eu deixo engatilhado por uma próxima, uma grande semana, bom trabalho, muito obrigado. Um abraço, já, tudo de bom. Prefeito Antônio Citorlin, de 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 Garibaldi, direto de Garibaldi, que no fim do expediente, em Pó e Nova Aliança, Borfar, Seguros e Suprema Eventos.